E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui do modo carreira com o Corinthians, rapaziada Bora aí continuar nossa série, hoje a gente tem grandes desafios aí pela frente Então já chega deixando aquele gostei, já se inscreve no canal se você não for inscrito E se você não viu o último vídeo, dá uma olhada aí, vai tá aparecendo aí no card aí a playlist do modo carreira Dá uma passada lá que foi sensacional velho, Coutinho, sem palavras aquele gol de falta velho Mas vambora, a gente tem jogo aqui pela Copa do Brasil agora, jogo contra o Santa Cruz Então Copa do Brasil a gente já sabe, é mata-mata se eu não me engano, é jogo de ida e jogo de volta aqui no FIFA Então a gente tem primeiro jogo na Arena Corinthians, isso vambora E tá aí o química lotada daquele jeito que a gente já sabe né, torcida do Coringão sempre em peso Vamos começar aí, vamos pra partida, jogadores entrando em campo Hoje eu fiz só uma alteração, eu tirei ali o Maicon que ele tava cansado e coloquei o Paulinho De resto é o time titular, vem cruzamento na área, camisa 30 ali, capricha, batida na área Sobe o Roberto, consegue ganhar, vai ser bem ali o Renato Augusto Boa bola na frente, é o Paulinho Ele viu lá do outro lado, o Roger Guedes vai ganhar na velocidade Já tocou na frente ali, pra sair na cara do gol Defesaça do Jefferson Em cruzamento, o Roger Guedes, cruzando ali na área É Paulinho Gol do Corinthians Paulinho, camisa número 15 Mano, de cabeça ele é bem demais, velho Não tem como Belo cruzamento ali do Roger Guedes Conseguiu ser antecipado em a zaga Só desviou sem chance pro goleirão Jefferson ali do Santa Cruz Olha como ele se antecipa ali Só desvia, testou firme ali pra fazer o primeiro dele, pra fazer o primeiro do Corinthians Agora Corinthians 1, Santa Cruz 0 E rola a bola pra segunda etapa sem nenhuma mudança aí dos dois times Permanece aí da mesma forma O Corinthians que jogou até que bem no primeiro tempo Faltou ali fazer mais gol, chegar mais ali no ataque Mas conseguiu controlar a partida sem nenhum susto até aqui E vem ganhando, né? Vem garantindo aí a vitória O Corinthians Boa bola na frente Achou ali o Gilberto pra fazer o dele Gol Do Corinthians E o Gilberto é o nome dele A Misa 9 não perdoa Fez a tabelinha ali com Renato Augusto Nossa, o Maestro só puxou pra esquerda ali Deu um toquinho na frente Saiu na cara do gol Aí ele não erra Não tem como Bateu ali na saída do goleirão A ver cruzado Sem chance ali pra ampliar o placar Fazer Corinthians 2 Luta cruz 0 Agora vai vir bola na área Ajeita ali O Camisa 30 Cruzamento Sobe Cássio Faz a defesa Bom passe Bom passe Bem trazendo Paulinho Tenta o passe Roger Guedes Vai sair na cara do goleiro Gol Do Corinthians Pra fechar o caixão 3 a 0 pro Corinthians Roger Guedes Nossa, esse pauzão ali Não tem como Não tem como né Saiu na cara do goleiro Bateu cruzado Mais um do Corinthians Pra fazer aí A festa em Itaquera Pra garantir praticamente A classificação Já pra próxima fase O pontinho comemora demais Agora fazer algumas mudanças ali Pra dar uma folga pro elenco Vem o zagueiro do Santa Cruz Camisa número 4 Na habilidade ali Travado pelo Babuena O juiz deu pênalti O zagueirão Veio aprontando ali na frente O Babuena saiu na marcação Não concordo com esse pênalti aí não É velho Não pegou na bola Pênalti mesmo Não tem nem o que reclamar Vem aí Pênalti pro Santa Cruz Abatido camisa 11 Gol Do Santa Cruz É dele O Ellison Camisa número 11 Pra descontar Pra fazer aí O primeiro do Santa Cruz Faz festa E os jogadores Comemora Jogando contra o Corinthians Bem diferente aí o nível Mas o Castro Não saiu nem na foto Bateu muito bem ali O atacante do Santa Cruz Lamento o pontinho Não era pra ter Tomado esse gol Bola no meio campo Ele apita Final de jogo 3x1 Corinthians Comemora aí A torcida no time Comemora os jogadores aí Classificados Para a próxima fase Vambora Copa do Brasil Dá pra gente Ser campeão Tem diversos campeonatos aí Que a gente tem que Ser campeão aí Mano Tem como O jogador jogando demais Tá lá Comemora os jogadores Bom jogo Bom jogo E com essa vitória A gente garantiu ali Uma graninha A gente garantiu Cerca de 120 mil Pra casa Tá bom Já deu pra dar uma alimentada Ali nos nossos Cofres aí Agora a gente tem jogo Pelo Campeonato Paulista Jogo contra o Botafogo Mais um jogo em casa Só pra cumprir tabela Porque a gente já tá Classificado aqui No Campeonato Paulista Então Bora pra partida Vou ver ali Eu acho que tem alguns Jogadores cansados Então Vamos dar uma mexida No time E vamos pra partida E tá aí Vestiário do Coringão A gente vê os jogadores As camisas Mano Bonito demais hein Você tá maluco Velho Esse vestiário da arena Deve ser muito louco né Deve ser muito da hora Torcida em peso novamente Jogando em casa Não tem como Tá aí os árvores Da partida Jogadores entrando em campo Parece que é o mesmo jogo né Porque os uniformes São bem parecidos Mas vai rolar a bola aqui Começa o primeiro tempo Corinthians E Botafogo de Ribeirão Preto Vem chegando o Botafogo Pela esquerda Osman Conseguiu ganhar Do Rafael Ramos Abatiu a cruzada Sai aí Por cima do gol O Tint só observa O Tint Tá praticamente Todo reserva Tem vários jogadores Reservas aí Mudei as águas Mudei os laterais Eles estavam bem cansados Coloquei o Paulinho ali No lugar do Fausto Vera O Fausto Vera tava Sentindo já Cansaço Desde a última partida Então já fiz essa mudança O ataque também aí Só tem o Gilberto Que vai sair na cara Do goleiro aqui Ajeitou De cabeça Tentou a batida ali Chega bem No Cagias Pra travar Vem escanteio Pro Corinthians Curtindo a bola Já ajeita ali Com carinho Camisa 7 do Corinthians Vai pintar a bola Ajeita ali Cruzamento Na primeira trave Tira a zaga Do Botafogo Ainda sobra Matheus Pereira Puxa pra esquerda ali Sem muita opção Pra batida Ajeita atrás Maicon Perde a bola ali Aí é perigo Vem contra-ataque Do Botafogo Osmã Vem trazendo Camisa 11 Consegue recuperar ali O Paulinho Aí é contra-ataque Do contra-ataque Vem o Corinthians Maicon Ele que tá sendo O artilheiro aqui Do nosso time Aqui vem o Coutinho Vai pintar a batida De fora Pra testar ali O goleiro Consegue agarrar firme Ainda fica com o Corinthians O Corinthians pressiona Coutinho Passa lá o Matheus Bidu Ele quis Vai pintar o cruzamento Pra trás Coutinho Ajeita Roberto Pegou Na bola Aí A bola sai Pela linha de fundo Era uma jogadaça Ali o Coutinho Só ajeitou Pegou A bola Saiu Fazendo curva Não pegou muito bem Aí nosso artilheiro Nossa camisa 9 Mas o Corinthians Vem chegando E rola a bola Pro segundo tempo Jogo meio truncado Na primeira parte Aí de jogo Não teve muitos lances Não teve muito Assim Perigo Aí pros dois lados Teve aquela jogada Lá Por Alberto Mas Nem o goleiro Teve que trabalhar Daqui vem o Corinthians Pra tentar E chegar Coutinho Segura demais A bola Acaba perdendo Recupera o Paulinho Chama o Coutinho Uma temporada Tá no banco Por enquanto Mas vem tentando Bem demonstrando Não muda nada Não muda nada Pra gente Se a gente ganhar Esse jogo Não muda nada Não muda nada Consegui classificar pra cima do Santos, mas acho difícil. Não, aqui também, né, no grupo C aí, tem a Ferroviária que pode classificar ainda no lugar da Ponte Preta. E é isso, mano, o resto já tá tudo definido. A gente não vai conseguir a melhor campanha. O São Paulo tem que perder ali, a gente tem que ganhar pra conseguir a melhor campanha no campeonato. E eu acho que aqui não vai mudar em nada. Então, rapaziada, eu vou simular esse jogo aqui. Não vou jogar, não faz sentido a gente jogar esse jogo aqui. E aí a gente já vê quem vai ser o nosso adversário do Campeonato Paulista. Simulei aqui, a gente ganhou o jogo. 3x1, gol do Roger Guedes, Felipe, Fábio Santos errou o pênalti e gol do Renato Augusto, mano. Tá bom, conseguimos aí praticamente classificar invicto, né. Não foi 100% porque a gente empatou um jogo ali. Foi o nosso primeiro jogo, mas de resto a gente ganhou tudo, velho. Vamos ver aí quem vai ser o nosso adversário. Mano, agora é só clássico, eu acho, né. É, a gente já pega o Palmeiras, velho. A gente tem jogo aqui contra o Palmeiras. Depois a gente pega o Ipiranga pela Copa do Brasil, se eu não me engano, velho. É, a gente pega o Palmeiras, Bragantino e Ponte Preta, São Paulo e Tuano, Santos e Guarani. Mas é isso, né. Não tem como. Vamos pra cima que a gente já elimina o Palmeiras ali. Já fica mais de boa o nosso caminho aí direto ao título. O mais complicado é conseguir ganhar, né. Mas vambora, velho. Tô confiante. Só que esse jogo aqui vai ficar pro próximo episódio, mano. Então já se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações. Eu vi vocês falando a respeito de quantidade de jogos aí pra trazer por episódio. Mano, eu vou separar certinho porque acho que fica melhor dessa forma. Pra não perder o ritmo. Pra ficar legal também. Porque geralmente o pessoal não assiste o vídeo até o final. Então fazer um jogo importante desse no final do vídeo acaba sendo meio complicado. Mas a gente se vê aí no próximo vídeo. Espero que vocês estejam bem. É nóis. Valeu. Falou. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri